Os preparativos para a retomada das atividades legislativas, primeiro semestre de 2022, terá turbulência na Câmara e no Senado, com acirramento de discursos e debates no ambiente pré-eleitoral. Com os conflitos, a pauta com projetos mais importantes deve ser adiada para 2023. As informações agora com Marcos Vinícius. A atual legislatura entra no último ano com um cenário de turbulência na agenda legislativa, que começa a ser construída a partir dessa quarta-feira, que marca o início das atividades em plenário e nas comissões técnicas da Câmara e do Senado. Os aliados do presidente Bolsonaro, que agem com um olho nas pesquisas e outro na matemática do orçamento da União, não querem medidas nem projetos com antipatia para os eleitores e deixarão a polêmica para a próxima legislatura. Ganham destaque nesse primeiro momento da agenda do Congresso Nacional os vetos do presidente ao orçamento de 2022 e a PEC dos combustíveis, que trata sobre redução de tributos. Outros temas que geram mais adversidade, como, por exemplo, a reforma administrativa e a reforma tributária, devem continuar na gaveta. Quanto às regras que definem a supressão ou criação de novos impostos, os deputados federais e senadores estão dispostos a aprovar mudanças na legislação que possam contribuir com a queda do preço do óleo e da gasolina, mas nada de criação de novos tributos. A maioria dos deputados federais passa, a partir desse momento, a uma preocupação única, a reeleição e nada de projetos antipáticos. Com redação do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. Se em 2021 tivemos jornalista Beto Almeida embates políticos, principalmente com a CPI da Covid-19 no Senado, imagine você, nesse primeiro semestre de 2022, já com cheiro do ambiente contaminado pela disputa eleitoral, a temperatura vai ficar ainda mais elevada no Congresso Nacional. Exatamente, Luziano, é um ano eleitoral, o ambiente político vai estar ainda mais contaminado pelos embates da disputa e o primeiro semestre é o que vai valer, vamos dizer assim, em termos de projetos, propostas passarem debatidas. Porque a partir do segundo semestre, o trabalho no plenário da Câmara e também do Senado perde força porque são os próprios parlamentares que vão estar em suas bases tentando a reeleição. Mas o que nós temos de projetos polêmicos? Muitos, Luziano, muitos. Nós temos, só para a gente começar a citar aqui logo, essa questão do combustível, né? Porque no Senado, a bola está com o Senado agora e a pauta prevê a votação do projeto para tentar conter essa alta no preço dos combustíveis e principalmente a falta de previsibilidade que hoje pega de surpresa todos os motoristas pelo país com reajustes do preço dos combustíveis quase semanais. Então, esse é um dos pontos. E não há consenso ainda, né? A gente viu, eu chamei aí no começo do programa, que os governadores, por exemplo, estão contrariando o presidente Bolsonaro e estão insistindo na criação de um fundo para estabilizar exatamente o preço dos combustíveis. E a ideia é exatamente fazer com que esse fundo sirva de um colchão, vamos dizer assim, de segurança no momento de alta do dólar que afetar o preço do combustível. Não é consenso, é uma pauta que vai causar muita polêmica, principalmente agora no retomada dos trabalhos. Mas tem mais, Luziano, tem aquela proposta do jogo do bicho, você lembra que eu falei disso aqui? A que legaliza os jogos de azar no Brasil, inclusive os cassinos, aí entra o jogo do bicho. Esse projeto está na Câmara dos Deputados, já foi discutido, inclusive, no finalzinho de dezembro e os parlamentares acharam melhor analisar um pouco mais a matéria e ela volta à pauta agora. Tem a proposta também, Luziano, de privatização dos Correios que foi aprovada na Câmara no finalzinho, em agosto do ano passado, mas estacionou lá no Senado, a proposta está lá no Senado, não evoluiu ainda. Nós temos também a reforma tributária, que é uma agenda constante, que é considerada prioritária, inclusive pelo Davi Alcolumbre, imagina, o ex-presidente do Senado. Nós temos também, Luziano, a medida provisória que trata daquela doação de vacinas para outros países. O Ministério da Saúde já anunciou no finalzinho de dezembro que tinha pelo menos 10 milhões de doses de vacina para serem doadas, dessas é certo que pelo menos 500 mil irão para o nosso vizinho aqui, o Paraguai. Então nós percebemos que temos muitas pautas, muitas polêmicas e um tempo curtíssimo para transformar isso em um debate efetivo e produtivo.